Atenção! 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 Vamos lá, Nester! Eu não acho que nem pensar nisso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Ok! Vá dentro! Sente bem, eu vou lidar com o plástico! Atenção! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Atenção! Atenção! Eu vou fazer o telefone! Atenção! Atenção! Vamos lá! Show-me o dinheiro! Slow and steady, T! Slow and steady! O bicho vai pegar! Atenção! 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 O que é o guarda? Vá! 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 Eu vi seu rosto! Eu vou te lembrar! Eu vou te lembrar! Atenção! Vamos ver! Eu quero ver se você é bom mesmo! Eu estou ganhando! O cara! Olha, você quer viver? Dê-me que você quer viver! Traga isso! Vamos lá! Vai! Eu vou ficar rápido! Você não tem que fazer isso! Vamos lá! Tem tempo de morrer depois! Você tem que chegar lá certo! Vamos lá! 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 O que você está fazendo? Vamos lá! Vou encontrar um cobre! Eu vou enviar as notícias! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Vamos lá! Vamos lá! Quem é o cobre? Você não deveria ser um cobre! Ah! Get in their faces! Ah! Ah! We're coming through! Don't be as dumb as you look! Ah! Ah! We bring in to'em! ruption off! Get down! Ah! Blame the pricks who called you out here! Ah! Ah! Não seja um idiota! Sai do caminho! Passa em frente! Sai do caminho! Sai do caminho ou faça a consequência! Move! 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 Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Temos uma janela! Vamos! Eles respondem o correio errado! Que diabos! F*** você, mano! Não há muitos mais policiais nesta cidade! Isso é f***, cara! Eu tenho a minha parte! Ainda está aberto! O carro está aqui! Vamos! Move! Vamos! 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 Cadê o carro de fuga? Se bora, meu irmão. Lava a boca, porra. Dirige. F***, como isso aconteceu? Vá! 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 F***! 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 Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os policiais! F***! O que não! Cara! Livrar nesse carro quando tiveram se criado. F***! 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 Apenas o trem, cara! Meu irmão! Vocês estão bem? F***! Vamos lá! Descubra o carro, ok? Nós podemos ir desse caminho. Não! Ei! Apenas o plano! O que? Apenas o plano! Vamos lá! O que é que é o copo? Apenas o barco! Apenas o barco! Alguém vai ficar bem! F***! Estou aqui! Apenas o barco! Você tem que sair daqui! Eu vou deixar você, meu king! F***! 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 Não! 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 É um cabo desse. O que é que tem? Do lado do meu celular que tiraram. Não, mas esse aí foi o do celular que eu trouxe o trabalho. Vai, leve para a senhora. Pediu para vir. Pediu para vir. Poxa, vai para o seu guarda-roupa aonde, quando chegar? Ei, amor, manda, manda! Vocês vão alimentar sexta-feira. Poxa, manda! Cadê a pernuda? Falava essa, né? Juliette! Vai para onde? Para a montanha. Bora na montanha. O que é que eu vou indo, Diego? O que é que eu vou indo, Diego? O que é que eu vou indo, Diego? O que é que eu vou indo? O que é que eu vou indo? Falta luz, é que eu não consigo ir não. Eu não me engano não. Aquele robô está sujo, é ju? No chão. É um monte de coisa. Quer dando um bobos pra bater. Vai! Vai, uma do valô que está. A gente não liga porque o povo Quem ama também briga Também xingue sempre O que foi? Para mim. Aqui, meu irmão, aqui E você considera que eles sonhos? Essas eram as oportunidades que eu tive, ou seja, eu levá-las! E onde essas oportunidades você conseguiu, Michael? Eles me deixaram aqui, aqui! No fim da rua! Com uma grande casa, com um garoto sem cara, e eu estou ficando falando com você porque ninguém mais me dá! Eu estou vivendo um sonho, filho! E esse sonho está fechado! É fechado fechado! Deixar tudo isso! Eu acho que eu só fiz! Bem, eu acho que é tudo que temos tempo para! A mesma hora na semana? Eu acho que... Eu tenho que dizer, eu não tenho certeza que isso está funcionando para mim! A sensação de sobrevivência é uma parte vital do processo! Embrace isso! O que você diz, Doc! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Viu, você é fácil! Tchau, tchau. 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 Oh! Hey, watch out! Remember, this is your Terrier's car. Hey, I'll come at you from the shoulders, homie. Right, homie. Yeah, that's... Left here, we going through the parking lot. Uh-huh. I'm schooling your ass, boy. Whatever you say. Psycho! We buzzing the Union Depository, motherfucker! That Superbank? Oh, fucker, you an idiot. Oh, fucker, you an idiot. What you going to smoke the road for, dog? Move over so the traffic can float through. Whatever, nigga. I'll let something float through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time! Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership! Explain that shit, my ass! Attention downtown units, we have a 510 in progress. Suspects claim the Union Depository parking lot in sports carts. Vehicles are reported stolen. Officers report a 148 on, um, Low Power Street in Hillbox Hill. You don't use the vehicle? No! No! Holy shit! Holy shit! Jesus! Holy shit! Oficiados estão perdendo a visita do suspeito. Código 4, as unidades voltam para o patrolo. Nunca foi tão difícil fugir da polícia. Opa! Opa! Você é um racista. De nada, meu irmão. Opa! 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 Opa!